Olha aí o ovos pescando Pegou alguma coisa aí? Vixe, enganchou? Lixo tá descendo Muito lixo, né? Tem um monte de peixe pequenininho, né? Tem, tem Nadando ali, meu, da hora Você que pegou? É, eu vi lá, pensei que era O pessoal do barquinho Olha só Que show aqui Vim descalço Lá na beirada Olha o tanto de peixinho aqui, olha só É sardinha É sardinha esses daqui? Ah Bastante, meu, da hora Eu lanço aqui uma vez Eu peguei, foi trinta e duas Trinta e duas? Eita bagaceira Viu bastante, né? Olha só o tanto aqui, olha Já foi três horas de pescaria só Três horas? Eu fui embora O bode já tava cheio Rapaz, é bom, hein? Essa correnteza aqui é perigosa? É, né? Muito bom Você vê que a parrafa Teste todinha Por completo Dessa Ela tem de comprimento, ela tem Nove Tem nove de comprimento? Nossa, mas é que grande, hein? E quando você joga ela abre toda mesmo? As vezes sim Aham Eu botei um bucic Não era pra pôr a peça Não me dá rápido Aham Eu peço porque bordo É uma coisa que me distrai Que me faz bem Aham Eu tinha que estar escorado no canto Porque a doença só tem uma desculpa Pois é É verdade É isso que eu pego nessa mamuleta Todo santinho Certo, velho? É Gente, isso aqui é mato, tá? É mato jogando na Da lagoa Peixinho se alimentar Olha só, meu, tem gente peixinha Aí você joga mais por onde? Qual é a sua estratégia pra jogar? O esquema é isso Aham Sim Direto Tem um cabo de aço Lá na frente Aham Aqui tem outro Cabo de aço Aham, sim Ali Primeiro buraco, segundo buraco Certo Tem um cabo de aço Só que ele atravessado assim Aham Tem assim Eu mergulhei muito aqui Aham Pra pegar a unha de velho O tamanho daquela dali que eu mostrei Aham Já mergulhei muito aqui Pra pegar pra ela Aham A gente comia ali assado Do jeito que fosse Caramba Aham Aí hoje eu não faço mais isso Porque não tem mais aí Não tem mais? Não Não tem mais Mas não tem mais Não tem mais Aham Brincal